E a gente vai mostrar pra vocês, a IASO vai falar pra vocês sobre qual iniciativa que o W3C Brasil criou pra incentivar que as pessoas empreendam, usem a web para empreender. Bom, antes, quem não assistiu palestra nesse palco ainda, deve estar meio confuso, mas esse palco, ele... Ele, a princípio, estava falando de redes, segurança de redes nos outros dias, mas hoje ele vai ser um dia diferente, a gente vai falar sobre web, sobre empreendedorismo na web, a gente é do W3C Brasil, pra quem não conhece, a gente também está associado ao NIC.br e a gente vai falar agora nesse espaço sobre a nossa iniciativa de incentivo ao empreendedorismo na web, a IASO vai falar sobre o Web's Got Talent e depois vão vir dois cases pra apresentar que foram os vencedores, um dos vencedores, dois dos vencedores desse prêmio Web's Got Talent. E eles vão vir mostrar pra vocês quais foram as ideias deles e como eles já estão monetizando na web, através da web, pra conseguir botar sua ideia em... pra veicular e pra conseguir realizar o sonho deles de ter um negócio, de conseguir empreender e tudo mais. Com vocês a IASO e a Zodara. Boa tarde, gente. Obrigado por vocês estarem aqui assistindo mais uma palestra, mais conversas sobre empreendedorismo. Acho que vocês já devem estar, assim, saturados, porque a Campus esse ano está falando só disso. Eu estava lá fora vendo os negócios que tem lá fora e é muita coisa. Só tem aplicativo fera, só tem negócio que você olha e fala, nossa, vai decolar. Aí ano que vem não decolou. Aí você vai ver o cara, não, é, não deu certo, eu fui trabalhar na IBM e tal. Né, aquela coisa. Acontece, acontece. Então, o W3C ano passado, durante a conferência web do W3C, lançou uma premiação que tem o objetivo de ajudar empreendedores do Brasil que utilizam a web como plataforma pra construir novos modelos de negócio. Porque a gente que trabalha com divulgação da open web, a gente está cansado de ver desenvolvedor falar, ah, vou fazer um aplicativo que vai conectar o motorista com o passageiro. Aí você fala, nossa, tem mais cinco desse. Ele chama Easy Taxi, 99 Taxi, Chame Taxi, Taxi Já. Então, assim, é um mercado que está super saturado. Mas o mercado da web ainda nem começou a se movimentar nesse sentido. A utilização da web como ferramenta, como plataforma de conexão, de desenvolvimento de modelos de negócio, ainda deixa a desejar e ainda deixa a desejar mais ainda no Brasil. Então, a gente fez esse prêmio e a gente... 63 aplicativos inscritos pra participar desse prêmio. Esses eram os jurados do prêmio que foram trazidos pelo apresentador do prêmio, que ano passado foi o Ednei Souza, o Internei. Então, está aí Marta Gabriel, Bob Rowling, Ana Bambilha, Mauro Segura, Amires, o Manuel Lemos. Só jurados de peso pesado. E o prêmio era uma viagem pra conhecer a sede do W3C no MIT com tudo pago. Os ganhadores da edição do ano passado foram... Se vocês entrarem na página da conferência, vocês vão ver a lista completa dos aplicativos que foram submetidos. Os ganhadores do ano passado foram o Arte Fora do Museu, que vocês vão ver aqui falar depois de mim. Ou, não sei a ordem que vocês vão falar, não sei quem vai... Vanessa, socorro! O Arte Fora do Museu, que é uma plataforma pra todo mundo enviar obras de arte que achou passeando nas cidades, passeando na rua. E ela tem se transformado em muito mais que isso. Também é uma plataforma de divulgação de artistas, de obras de arte que estão perdidas, esquecidas. E ela também é um acervo dessas obras. Por que o Arte Fora do Museu ganhou? Justamente por causa do caráter inovação que tem nele. Do caráter disruptivo que essa plataforma tem. Por quê? Porque eles não vendem conteúdo. Está tudo em Creative Commons, é livre, todo mundo pode pegar. Eles também não vendem hospedagem. Então, mais pra frente, vocês vão ouvir falar mais um pouco sobre o modelo de negócios dele. Que, segundo o André Deac, envolve vender planfleto no sinal e tal, essa coisa toda. E aí vocês vão ouvir falar. O segundo lugar, quem ganhou foi o ProDef, que é um aplicativo que simula linguagem de sinais e traduz pra outras línguas, pra que pessoas que têm deficiência auditiva possam se comunicar com pessoas que não entendem a linguagem de sinais. E, em terceiro lugar, o pessoal da Log, que está aqui também, que tem uma plataforma pra ajudar os motoboys a se comunicar com pessoas que querem comprar serviços dos motoboys. Então, eles usaram a web também como plataforma pra um modelo de negócio que parece tão óbvio, mas ninguém tinha feito ainda aqui no Brasil. Então, eu vou convidar vocês a participar. Quem tem negócio, quem tem ideia, formatar. O Web's Got Talent desse ano vai acontecer de novo durante a conferência WebBR, que vai acontecer provavelmente em setembro. e eu vou convidar vocês a participarem desse prêmio também. E agora eu vou convidar o Arte Fora do Museu pra explicar mais um pouco sobre como é que funciona o negócio deles. Oi, pessoal. Obrigado por terem vindo ver um pouco aí. A gente vai abrir algumas coisas pra facilitar e que vocês entendam aí como é que é o projeto. Eu e o Felipe Lavinati, eu sou o André Deac. Eu e o Felipe, a gente é formado em jornalismo. Então, já desde o começo a gente não sabe muito bem como ganhar dinheiro, né? Depois, tem mais de dez anos que a gente se formou. A gente trabalhou uma série de coisas sempre dentro da comunicação digital. Nos últimos quatro, cinco anos, nós estivemos dentro de uma iniciativa chamada Casa da Cultura Digital, que começou em São Paulo. Hoje está em Belém, Porto Alegre, Campinas. Amanhã vai ter o primeiro encontro das Casas da Cultura Digital aqui no Campus Party, no palco rosa aí atrás. Mas, essa iniciativa era um grupo de pessoas e organizações, designers, fotógrafos, jornalistas, programadores, hackers que ficavam lá no porão, desenvolvedores vários e todos se ajudavam. A gente, no fim das contas, todo mundo trabalhava no projeto, todo mundo, isso era um pouco antes, ou no mesmo ano que surge o co-working, né? Em São Paulo, em outros lugares também. Mas, na prática, todo mundo se ajudava, chamando para trabalhar nos projetos. Assim, a gente foi aprendendo e fazendo uns com os outros ali. O Arte Fora do Museu é resultado de um prêmio da Funarte, que a gente recebeu em 2010, 2009, ou 10, 2010. E era um prêmio para fazer um site de arte. A gente fez uma proposta para fazer um mapeamento de obras de arte no espaço público da cidade de São Paulo. Grafites, esculturas, murais e arquiteturas. O site tinha 100 pontos. A ideia original era essa, era um mapeamento de obras de arte no espaço público. Com entrevistas com artista ou especialistas. Então, nós acabamos fazendo um trabalho de jornalismo, afinal. Então, entrevistamos alguns curadores dentro de cada uma dessas áreas. As pessoas explicaram como, quais eram as obras, fizemos umas listas, entrevistamos de novo, fizemos vídeo. A ideia era que a gente montasse uma espécie de guia, audio guide, como tem nos museus, mas para a cidade. A gente teve uma... lançamos isso. A ideia, desde o início, era... A gente já tinha ouvido falar do Google, da estratégia mobile first, de fazer qualquer coisa funcionar bem no celular. A web também tem que funcionar, mas o celular como primeira plataforma. E foi o que a gente imaginou, até porque, sendo um projeto de mapeamento de ruas, teria que funcionar no celular. Aí, fomos procurar desenvolvedores de aplicativos, ali em 2010, 2011. E o custo do aplicativo era todo o prêmio. Vale contar os valores, estamos aqui só entre a gente. O prêmio era um prêmio de 30 mil reais. E o cara quis cobrar 30 para fazer o aplicativo. Aí a gente chorou, negociou lá e tal. O cara falou, tá bom, então 9. Sei lá. Para vocês verem como está o mercado, né? Vocês sabem disso, mais ou menos. É mais ou menos o mercado da web há uns, sei lá, 10 anos, talvez, né? Custa qualquer coisa, porque ninguém sabe como faz, então cada um fala o que quiser. Então, no fim das contas, a gente pagou 9 para o aplicativo, e ainda assinamos um contrato lá, que se a gente ganhasse algum dinheiro na vida, a gente tinha que dar metade para ele, 70%, né? Sei lá. Mas tudo bem. Pagamos o desenvolvimento, né? A gente não sabia fazer também o site, o site georreferenciado. Pagamos mais uma coisinha aqui, outra ali. Imprimimos uns panfletos, como a Yasu falou aí. Gastamos tudo. E aí a gente trabalhou cedendo o nosso tempo. Como a gente trabalha fazendo fotografia, fazendo vídeo, faxina. Então, a gente cedeu todas as coisas que a gente sabe fazer, botou todo o nosso trabalho aí, saímos de bicicleta para fazer esse mapeamento, fomos entrevistar todas as pessoas, fizemos mais de 500 fotografias, 100 vídeos. É meio insano, né? Aí fizemos. Aí depois disso no ar, teve uma repercussão muito maior do que a gente imaginava. A gente fez uma análise de que no primeiro ano, a gente teve um alcance de marca de 10 milhões de pessoas. Só na mídia impressa. Esse é um cálculo de agência de publicidade. Até assim, a gente saiu na capa de jornais, programas de televisão. Foi bem surpreendente, assim, né? O modelo de negócio, se é que dá para dizer que isso é um modelo de negócio, eu acho que tem mais a ver com a cultura livre, que é um pouco o que a gente tem feito na cultura digital e em todos os projetos que a gente tem trabalhado, que é distribuir. Distribuir gratuitamente. Isso aqui é feito em um WordPress. Essa plataforma chama Geo, ela está livre. Se vocês forem, não dá para ver direito. No rodapé do site, tem aqui sobre, leve para a sua cidade e colabore. Se você clicar aqui em sobre, você tem acesso ao template para você instalar esse site. Então, ele é um WordPress, ele é um tema de WordPress. Você pode instalar, assim como a gente tem usado e temos feito outros mapeamentos. E aí, é onde eu vou chegar já já. A gente liberou todas as fotografias numa licença aberta, que é o Creative Commons Zero, que coloca em domínio público todo o conteúdo do site. Se vocês quiserem imprimir cartões postais, imprimam. para fins comerciais, desde que citem a fonte, desde que digam que o arte fora do museu é a origem das coisas que vocês estão utilizando. Aí aconteceram, né, depois dessa exposição que a gente teve, com a distribuição aberta de todo o conteúdo, começaram a acontecer coisas que poderiam ser estranhas, mas tem acontecido cada vez mais. Começaram a achar que a gente entendia de arte. Porque a gente fez um site de arte e tal, né. A gente fez uma reportagem, mas a gente foi chamado para fazer uma exposição na Bienal de Arquitetura das fotografias dos edifícios de São Paulo. E aí o site, né, o projeto Arte Fora do Museu, a primeira coisa que aconteceu com ele foi ir para dentro do museu. A gente fez uma exposição na OCA, no Ibirapuera. Chamaram a gente para outras exposições, dentro do Vivo Arte Move, dentro do Festival Cultura Digital. Começaram a chamar a gente para dar oficinas de mapeamento. Começaram a gente, a chamar a gente para fazer curadoria de arte. O projeto do Google, chamado Art Project, faz um mapeamento e coloca aquelas câmeras que vocês navegam dentro dos museus. Isso é um projeto já tem alguns anos. O primeiro projeto fora dos museus que eles fizeram foi em São Paulo, chama Street Art Project. Eles nos chamaram para fazer a curadoria do projeto. Aí, enfim, a gente já tinha isso mais ou menos feito no Arte Fora do Museu, a gente só atualizou. Hoje é esse projeto do... Se vocês entrarem lá, tem as obras de arte que estão também no Arte Fora do Museu, mas estão também na curadoria que a gente fez para o Google. Eles têm um zoom na foto e tal, e a gente fez também, organizamos a produção disso aí. Fizemos a curadoria de um festival da cultura inglesa. E era uma área de cultura de rua. Então, nos chamaram para fazer curadoria de cultura de rua. De arte de rua. Cultura de rua. A gente trouxe um artista internacional, que é o Nick Walker, que a gente, na época, falava que ele era o Banksy. Mas não é o Banksy. Mas ele veio para São Paulo, tem uns grafites dele espalhados por aí. A gente fez live painting, fez exposições em quatro estações do metrô de São Paulo. E aí, de novo, o projeto começa a virar uma outra coisa. Ele começa como um projeto de mapeamento de obra de arte no espaço público, mas hoje a gente entende que é uma iniciativa de valorização da arte pública. E isso muda bastante. Não só o discurso, mas muda o que é o projeto. Porque isso é um guarda-chuva para muitas coisas. Para oficinas, para exposições. A gente está agora produzindo série de TV, documentário. Nada disso dá dinheiro. Não é daí o modelo de negócio. O negócio é como ganhar dinheiro. Isso aí, na verdade, a gente só gastou até agora, acho, para fazer essas coisas. A gente não ganhou nada. Mas o que acontece é que isso foi virando uma referência para outras coisas. Mapeamento. Isso não é só um projeto de obra de arte. Isso também é uma plataforma de mapeamento. E aí, acho que sim. Entra lá no mapasculturais.org.br. Tem um videozinho lá. Aí a gente começou a trabalhar com mapas para as mais diversas coisas. As pessoas vão nos procurar e falam assim, eu quero um projeto igualzinho ao arte fora do museu. Aí você chega lá e não tem absolutamente nada a ver com... Aliás, não é nem um projeto de mapas. Se entrar também no ancestralidade africana... Entra aí. Deixa carregando lá. Esse projeto, mapasculturais.org.br, é um projeto numa outra plataforma livre, mas que a gente vem desenvolvendo para a Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo. E acabam virando vários projetos de mapeamento para várias funções diferentes. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. Isso aqui é uma iniciativa também, existem várias pessoas, mapeamentos acabaram virando uma coisa que muita gente tem feito A gente montou um grupo de pessoas que tem trabalhado com mapeamento e software livre Que a gente tem chamado mais ou menos de consórcio de mapeamentos colaborativos, culturais E nesse momento a gente está discutindo o que seria também uma espécie de W3C dos mapas Porque de discussão que taxonomias você vai ter que usar, que códigos você usa para que eles sejam Para que você possa checar os mapas de violência com os mapas de parques públicos Será que se você cruzar essas duas coisas, elas tem relação? Para fazer isso é preciso que os softwares conversem Então a gente tem essa discussão para fazer, eu já adianto que a gente vai procurar o pessoal da W3C para isso logo mais Esse é um projeto que nos procuraram para fazer um mapeamento das histórias da memória de quilombos e terreiros pelo Brasil Memória oral e o registro dessas memórias Só que o mapa ele é uma parte do site, as histórias são mais importantes do que a localização Então o que acontece com a distribuição livre dos nossos projetos, seja tanto o conteúdo quanto o código Mas o alcance que ele acaba gerando é que o nosso trabalho vai ficando mais conhecido Então ele chega mais longe Se ele é distribuído gratuitamente, de maneira livre, mais pessoas conhecem o que a gente faz Quanto mais pessoas conhecem o que a gente faz Se elas acham que é bom, elas nos contratam para fazer outras coisas As outras coisas que a gente faz, a gente distribui de novo em código aberto Em licenças abertas E as coisas circulam mais E aí entra num ciclo virtuoso em que mais e mais pessoas têm procurado a gente para fazer outras coisas O projeto em si, Arte Fora do Museu, ainda não deu nada Até porque ele é um projeto que tem talvez um caráter muito público, de interesse público Ele não é de fato algo para o consumidor Ele é algo para o cidadão, ele tem a ver com memória, preservação, cultura, educação, turismo Mas ele tem se mostrado de interesse, sobretudo para o poder público A gente tem tentado ir atrás de patrocínios para o projeto Se souberem de alguém interessado, por favor, entrem em contato Mas assim, a gente colocou em leis de incentivo Mas até agora só bateu na trave Parece que ele é de caráter público Mas o que mais? Acho que falei demais aqui Só para completar o que o André está falando Não, só deixa isso daí, só um pouquinho A gente está passando a impressão, parece que o Arte Fora do Museu só dá prejuízo Mas não é assim Entrou essa grana que a gente resolveu apostar para fazer o site O aplicativo A gente ganhou zero com todo esse dinheiro que veio para fazer o protótipo do Arte Fora do Museu E daí a gente começou a descobrir que dava para trabalhar em duas formas Com o Arte Fora do Museu vendendo o site Atrás de patrocínio, que é o que a gente está atrás Para não sejamos desonestos também A gente conseguiu o patrocínio da cultura inglesa Que deu uma ajuda para a gente melhorar o site Mas só é um patrocínio Enfim, e do Google também O Google ao nos chamar para fazer a curadoria Acho que dá para considerar que é um dinheiro que entrou pelo Arte Fora do Museu O resto foi pessoas, como o André estava falando, que nos chamam Falaram assim, eu adoro Arte Fora do Museu, quero um site igual Chega lá e é outra coisa Mas assim, tem ajudado a vender o nosso serviço De mapeamentos digitais Esse daqui é um outro site que a gente fez também Que eu consideraria também que foi uma forma de ajudar a melhorar o site Ele tem uma cara muito parecida com o que é o Arte Fora do Museu hoje Mas ele nasceu antes do que o Arte Fora do Museu até Porque teve algumas mudanças que a gente testou nesse site Para depois colocar no nosso E é um site também de mapeamento, de obra de arte em Belo Horizonte E a gente acabou pegando também esses mesmos pontos que estão em Belo Horizonte E colocamos também no Arte Fora do Museu Enfim, a gente está em busca de patrocínio A gente acha que a marca que se associar com a gente Só tem a ganhar porque é arte pública A nossa pesquisa que a gente fez Que a gente chegou nesse número de quase 10 milhões De alcance de público só na mídia impressa A gente também avaliou os comentários que existem na web Sobre o Arte Fora do Museu E a imensa maioria é só elogiando Tipo, praticamente não tem nada negativo O que tinha de negativo A gente já resolveu Que era um problema do colaborativo De você poder participar e poder enviar a sua obra de arte para o site Coisa que a gente não tinha quando a gente lançou o site Não tinha por mil motivos também Porque a grana era curta e não dava para fazer tudo Mas a gente já resolveu esse problema também Então hoje em dia você consegue colaborar com a arte fora do museu Então você entra no site lá Você se loga Você pode jogar uma obra de arte ali Uma obra de arte sua Uma obra de arte que tem na frente da sua casa É super simples Mas mesmo assim Se você não quiser fazer o login E quiser participar no... Colaborando com alguma obra de arte Para o site Você pode colaborar via Instagram Se você usar a hashtag Arte Fora do Museu Um desenho dos gêmeos Colocou a hashtag Arte Fora do Museu Abra o Arte Fora do Museu Barra Instagram Daí ele vai para essa... Essa nova página Dentro do Arte Fora do Museu Que a gente criou Que é para a colaboração Mais imediata Sabemos que é meio chatinho Você ficar se logando Para colaborar Enfim Mas quando a gente tornou colaborativo também A gente possibilitou que os artistas Pudessem usar o Arte Fora do Museu Como sua página de portfólio Então se eu sou um artista E quero fazer uma página no Arte Fora do Museu Tenho grafites espalhados por cidades Eu posso colocar lá Subir minhas fotos E eu posso usar aquilo como portfólio Funciona como seria o MySpace Só que para as artes Então alguns artistas já tem feito isso Alguns artistas que a gente fez um trabalho em Santos São José dos Campos Campinas e Sorocaba Já tem feito isso Então tem ajudado bastante Assim também A divulgar o trabalho dessas pessoas Então um site que nasce só como Quase jornalístico Sem obras para se conhecer Na cidade de São Paulo Ele já amplia Ele já está com exposições Fazendo Enfim Workshops As oficinas E também já está transformando Em uma página de portfólio Para os artistas É, lembrei Só mostrar isso Outros mapas que acabaram surgindo A partir do Arte Fora do Museu Esse é um mapa Da cultura de Fortaleza A gente entregou lá Para a Secretaria Municipal de Cultura Esse é um mapa De más condições de trabalho Em frigoríficos no Brasil E a relação com as empresas Que compram carne brasileira Desses frigoríficos Então Tem também vários No fundo acaba sendo jornalismo Todos esses trabalhos Esse tipo de De coisa que a gente tem feito A gente tem aqui Dentro desse Mapasculturais.org Uma área em que a gente tem feito Análise e estudos de referência De casos de mapeamentos Interessantes E aqui é um pouco A área onde também tem acontecido O desenvolvimento E a transparência do projeto Desse desenvolvimento do mapa Da cultura do estado de São Paulo Que está numa versão Alfa E não é nem beta ainda Mas deve sair em março Que é um outro projeto Enfim Também vocês também Fiquem convidados Para navegar E descobrir Aqui é um mapa que vai cruzar Eventos culturais Agentes culturais Espaços E projetos culturais Não só em São Paulo Mas muitos outros lugares Por fim Acho que podia soltar Esse teaser aqui Que é muito rapidinho E a gente encerra Isso conta um pouco O que foi o projeto Vocês vão ver um pouco Das fotos Que a gente andou Tirando por aí Já está meio defasado Esse é o do lançamento Com 100 obras Mas hoje já são Dezenas de cidades no Brasil E alguns países O que não conta E também É que tem a possibilidade Da criação de roteiros Colaborativos Então você pode colocar lá Tem gente que monta O roteiro de bike Em São Paulo O roteiro para ver As obras de arte Só do Do Niemeyer O roteiro para ver Sei lá Acho que é isso aí gente Não sei Eu abri para pergunta também Não sei quem mais Vocês vão falar Não sei como é que é Eu Também estamos por aqui Até de noite Então Obrigado Alguém tem alguma pergunta? Não? Dole uma Dole duas Dole três Nada? Então agora eu vou chamar O Arthur Da Log Para falar um pouco Sobre a plataforma deles Como que ele desenvolveu E onde eles estão Como que eles estão No modelo de negócios E contar um pouco Da experiência dele De empreendedor Pausa técnica Para propaganda Quem gosta de HTML5 Depois vai ter um jogo Aqui de acessibilidade Onde vocês vão poder Ganhar camisetas De HTML5 E o kit W3C Então eu sugiro Que vocês fiquem aí Até mais tarde Para aprender um pouco Mais sobre acessibilidade Com o Reinaldo Ferraz Que está ali Que é o Jedi Da acessibilidade No Brasil Vai falar um pouco Sobre como vocês podem Otimizar os processos De vocês Então Aguentem as pontas aí Agora um pouquinho Com o Arthur Oi, boa tarde Meu nome é Arthur E eu sou o cofundador Da Log Eu vim contar um pouquinho A minha experiência Na Log Anda acontecendo na Log E também Uma hora eu vou parar De falar um pouco Específico da Log E falar um pouquinho Sobre startups Especialmente Que envolvem Web e tecnologia Eu tenho também Uma história pessoal Um pouco errática Eu estudei economia Abandonei Fiz cinema Trabalhei com cinema Há muitos anos Em algum momento Da década dos zeros Eu me apaixonei Pela internet E acabei Me tornando um programador Meio Forrest Gump Eu fui fazendo várias coisas E as coisas iam acontecendo E eu sempre falava Eu não sei programar Mas as coisas aconteciam Em alguma hora No final da década Eu assumi Que eu gostava de fazer isso E virei um desenvolvedor Full time Eu acabei trabalhando Eu acabei trabalhando Muitos anos Com uma agência De publicidade Que teve no Brasil Chamava Gringo Em 2006 2010 Era uma agência Bem ousada Que fazia sites Bem malucos Depois ela foi comprada Por um grupo estrangeiro E eu entrei lá Bem pequeno Acabei virando Diretor de tecnologia E tal E eu sabia Que eu queria trabalhar Com produto E empreendedorismo Há muitos anos E aí eu acabei Indo trabalhar Para uma ONG americana Que chama PCF Que faz uma plataforma De legendagem colaborativa Chamada Amara É um projeto grande Tem mais ou menos Alguns milhões de usuários Todos os meses A gente fez um monte De projetos Com o Youtube Netflix Então foi uma experiência Bem legal Aí no começo desse ano Eu recebi um e-mail De um estranho Falando que tinha uma ideia Para conversar A gente sentou E aí foi um pouco Um processo de namoro Sai, conversa Depois vai para o bar Bebe Vai conversando Vai conversando E em junho A gente resolveu Fundar a Log Eu vou Mostrar um pouquinho O que é a Log Só para a gente Ter um pouco De referência Não, acho que Eu não vou mostrar O que é a Log A Log basicamente É Nós somos uma Empresa de logística Urbana Essencialmente Você tem entregas Frete para fazer E você Entra pelo site Você faz O seu pedido lá Tem vários Componentes nisso Primeiro é A gente é muito Associado Com a história Dos motoboys Eu vou falar um pouquinho Mais sobre isso Mas no momento A nossa principal Maneira de entrega São os motoboys A gente não Emprega motoboy A gente faz uso Do ativo Que está disponível A gente é um marketplace Você tem O mercado de frete No Brasil De motofrete Tem mais ou menos Cerca de 20 bilhões Ano E em São Paulo São 2 milhões De entregas Por dia Tem 200 mil Motoboys em São Paulo Motofretistas A maneira mais legal De falar Então é um mercado Absolutamente gigante É uma coisa essencial Na cidade de São Paulo E é um mercado Ainda muito Retrógrado Feito totalmente Offline Em geral O motoboy Não gera lead Para ele mesmo Ele é diferente De um táxi Porque um táxi Pode rodar pela cidade E ele acaba Atraindo o cliente O motoboy Ninguém fica parado Com um documento Na rua Esperando o motoboy Passar Então o motoboy Ele é incapaz De gerar O próprio lead De negócio Então ele precisa De um intermediador Que faça esse serviço Os intermediadores Hoje em dia São bastante ineficientes Quer dizer É tudo offline Você liga Fala no telefone A pessoa anota E liga Passa por telefone De novo O cara anota Você não tem Uma previsão De tempo Enfim E eles ficam Com uma parte Muito grande Para fazer um serviço Muito pequeno Então a log Nesse momento A gente tem Um pouco Essa referência Do aplicativo De motoboys Eles são totalmente Autônomos Eles instalam O aplicativo Eles passam Na log A gente tem Um processo De onboarding Super Longo Na realidade Porque a gente Só trabalha Com gente 100% Regulamentada Placa vermelha Condomoto A gente ajuda Eles a legalizarem A situação fiscal E tributária Deles Abrindo uma MEI Dando assessoria Toda Toda do processo Do cara ser Um autônomo Super legal Para estar Perfeitamente Regulamentado A gente não exige Absolutamente nada O cara Uma vez que ele está inscrito Ele pode pegar Uma corrida por mês Nenhuma Ou viver só disso A gente já tem Obviamente vários Que estão fazendo isso Full time A realidade é que a gente Numa média Quando eles começam A trabalhar com a gente Eles tem entre 25% e 50% Do aumento da renda Mensal Para eles Então no fundo A log tem um caráter Também transformador Porque Eles tem uma vida Muito difícil E A mudança é Gigantesca Na vida deles Então isso é um pouco Da log Então vamos lá Ok Eu peço perdão Eu acabei não fazendo Uma apresentação Muito bonita A única coisa Mais imprevisível Que servidor é filho Não tem problema Essa noite Eu acabei fazendo Uma MVP Uma apresentação Minimamente viável Então vamos lá Eu estou mudando Aqui Eu acho Sim Então isso é um pouco Falando da logística Urbana Mercado de mais de 20 bilhões 200 mil motoboys 2 milhões de entregas Só na cidade de São Paulo A gente começou em junho A gente lançou em outubro Então a gente tem 3 meses de operação A gente tem Uma estrutura de capital De financiamento Bastante tradicional A gente fez um CID Uma rodada de CID Especialmente com pessoas físicas Basicamente investidores anjos O nosso CID acabou demorando E aí tiveram investidores Que queriam entrar depois No final Então ele acabou virando um CID De um tamanho comum A gente captou cerca de 2 milhões Então não é um CID Muito comum A gente tem alguns investidores Muito interessantes Um deles é o Nicolas Gautier Ele é um francês Que trabalha com tecnologia Há muitos anos No Brasil Ele foi um dos partners Da Mountain E agora virou a Bolt Ele tem um histórico De tecnologia Bastante longo E competente Então é muito útil Ter um cara desse Ajudando você O outro é um holandês Chamado Keith Kulen Ele fundou um site Que chama Bookings.com É um site É o maior site De registro de hotéis do mundo Ele é o CEO E presidente da Bookings Há muitos anos E ele foi o CEO Chefe de operações da Uber Que pra quem não conhece É uma empresa Do Vale do Silício Que basicamente começou Toda essa história De apps De táxi E tal Todo mundo veio na cola da Uber A Uber virou Uma empresa gigante E a gente tem ele No board Então a primeira coisa Que eu queria Eu acho que tem Muitos modelos De finança Tem muitas maneiras De se fazer tudo Eu vim falar Do modelo que eu conheço Hoje em dia A realidade Do mercado De startups Empreendedorismo De tecnologia Em São Paulo É Tem muito mais dinheiro Do que gente Pra receber o dinheiro A quantidade de capital Que tá sobrando É grande Todos os investidores Que eu falo Tem o problema De eu não consigo Gente pra investir Então eu acho Que é um timing Muito, muito bom Pra quem tá querendo Fazer agora E atrás de captação É possível fazer Sem captar Sem dúvida Mas depende Do que você faz Não é possível E ponto E depende do que você faz Você pode demorar demais Eu pessoalmente Tenho uma família Eu tenho compromissos Eu não posso trabalhar De graça Então pra mim Se eu não tivesse captado A log nunca teria saído Do papel Muita gente tá nesse barco E eu acho que um pouco Esse mito Da pessoa que faz Startup de madrugada De frila Depois do terceiro emprego Ajuda a alimentar Uma noção que não é Contraproducente No final Startup é emprego Que nem todos E em geral Você deve ser remunerado Pra fazer É claro que você pode Ser menos remunerado Eu ganho a metade Do que eu ganharia Se eu não estivesse Trabalhando por mim mesmo Porque você tem equity Interesses próprios Mas você deve sim Ir atrás de financiamento Você deve ir atrás De dinheiro Obviamente a captação Não é um processo fácil Eu não fundei A log sozinha Eu co-fundei com o Fabian Na verdade a ideia inicial Era dele E ele é um cara Que vem do mundo De negócios De finanças Ele já era um empreendedor Ele fez a Gold James Ano passado Que era uma coisa parecida Com a Uber Mercado de carros de luxo E tal E eles tiveram um problema Com a regulamentação municipal Ele saiu Mas então O Fabian Que abriu as portas Do investimento Porque óbvio Que o dinheiro Tá sobrando Mas não quer dizer Que você levanta a mão E você consegue Os investidores São um ciclo Difícil você chegar lá Você tem que saber Como apresentar E você tem que ter Um bom projeto As pessoas Ficam muito 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 presas Na questão da monetização Do business plan Do business model A verdade é que O business model É uma bobagem É a coisa mais Relevante do mundo Você vai ter que Colocar no teu Slide deck E é bom que seja Uma coisa Racional E não Absolutamente Fantasiosa Mas ele não serve Para nada Porque ele vai mudar E essa é uma das Tônicas do que a gente Vai falar A ordem de sobrevivência De uma startup É adaptação Mudança Adaptação Mudança Adaptação Mudança Tirando fatores Muito extraordinários Fora do teu controle O sucesso de uma startup Em geral Tá intimamente relacionado Com a velocidade Com a qual você consegue Mudar E criar Mudar e criar Então O modelo de negócios É uma coisa que você pode Errar totalmente Você possivelmente Vai errar E com o tempo Você vai descobrindo Então esse é o Fabian Que eu falei É meu sócio Ele trabalhou com finanças Muitos anos Depois ele cofundou A GoJames E aí caiu de cabeça Analog Esse sou eu Blá 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 Acho que já falei um pouco E aí a gente tem Outros sócios Cofundadores Que entraram depois O Eduardo É o nosso cara De UX De experiência De usuário De usabilidade E o nosso Head De design Marketing O Edu Trabalhou muito tempo Em publicidade Que nem eu Que é um pouco Assina inescapável Da internet No Brasil Depois ele foi Gerente de marketing No Peixe Urbano Depois ele trabalhou No Pinion Enfim Ele é um cara Que tem uma cabeça Bem 360 Sobre as coisas E aí a gente Recentemente Se trouxe O Leandro Cabral O Leandro foi um dos Sócios fundadores Da Cato Aquela Aquele site De currículos E emprego A Cato É possivelmente A maior história Da internet brasileira E absolutamente Ninguém fala disso Eles tiveram Um exit Absolutamente imenso Não só imenso Como foi bom Para o comprador Então Que eu conheça Não tem nenhuma história Da internet Que tenha sido Mais incrível Que a Cato O Leandro Entrou lá E ficou 16 anos Ele começou Desde o zero Ali E no final Eles estavam em 3 Quando eles começaram Quando eles saíram Eles estavam em mil funcionários A Cato é gigante Ela foi vendida Por centenas de milhões De dólares E é uma empresa Bastante interessante Então o Leandro Veio para a Log Fazer o que? Ele veio trazer A experiência dele Em montar um time E uma fábrica E uma velocidade Enorme de vendas No começo A gente não previa A necessidade De ter Uma equipe Tão potente De vendas Porque a gente Acreditava mais Na viralidade Mas a gente Se deu conta De que tendo Uma estrutura Uma máquina De venda A velocidade Com a qual A gente podia crescer Era bem maior E velocidade É o nome Do que a gente quer Do que a gente está procurando Aí eu vou falar Um pouquinho Da história E todo mundo Todo mundo fala Log É empresa de táxi Para motoboy É Se eu tenho 10 segundos Para falar isso Para alguém Explicar Eu falo assim Mas a verdade É que não tem Nada a ver Com uma empresa de táxi E o ponto Que eu quero trazer Aqui é para a gente Para vocês perceberem Que afinar o pitch E afinar O propósito Do que você está fazendo É muito importante Enquanto você não tem Consciência do business Que você está montando É muito difícil Você convencer alguém A pular para o teu lado Então transportar carga É totalmente diferente De transportar gente Você entra num táxi Você fala Vira aqui Vira ali Para ali Me espera Transporte de carga Você tem uma série De instruções Que entram na mão Desse parceiro Desse executor E vai Não tem ninguém Para ficar segurando a mão Então o processo De comunicação De instrução De feedback É muito diferente Depois o táxi Ele tem o preço Regulamentado E essa é a mágica Da história da log Você entra num táxi O preço da corrida É o táxi Como a Ligtaxi Ou como a 99 Não podem fazer nada Sobre isso E em geral A transação financeira Movimenta do taxista Do cliente Para o taxista direto Então A área de superfície Que você tem Para tirar O seu valor O seu dinheiro Disso É muito pequena O mercado já aprendeu Que os taxistas Não vão pagar Para participar Dos Dos aplicativos E os consumidores Também não Então Esse mercado de táxi Que além de estar Hiper saturado Se transformou Num mercado Meio abacaxi Ninguém sabe Como ganhar dinheiro Alguém vai E é inevitável E vai ser bom Mas é muito mais difícil Do que se esperava É essencialmente Porque você não controla O preço No caso da log Não tem taxímetro Então a gente faz A precificação A gente decide Se a corrida vale 5 reais 50 ou 200 Óbvio Que a gente Isso não quer dizer Que a gente tenha liberdade Os nossos parceiros Precisam ser bem pagos A gente precisa tirar A nossa margem Então não é um número Fantasioso também Mas a gente que determina E a gente que cobra Dos clientes Eles pagam pra gente Se você é pessoa física Você paga no cartão de crédito Se você é uma pessoa jurídica Você pode pagar no cartão Ou no boleto faturado Que obviamente Para as empresas É muito mais conveniente Então quando você vira Senhor do fluxo financeiro De ponta a ponta A capacidade que você tem De monetizar E de pegar a sua parte E lidar com a tua margem É enorme Então enquanto você Dita essa regra Você está Numa situação confortável Para fazer as manobras Táticas que você precise A competição Apertou Você tem um competidor Que está fazendo um pouco Uma guerra de preço Se reduz tua margem Nivela Então esses espaços De manobra São importantes Para você ter A execução da tua estratégia Lá na frente Você tem que ter Dispositivos táticos Para te permitir Ir manobrando Na medida que As coisas vão acontecendo E muitas coisas Acontecem Então eu falei bastante Da log Mas eu vou tentar Tirar um pouquinho Descolar um pouco A experiência da log Para não virar Tanto uma propaganda E falar das coisas Que eu acho Que são na verdade Fundamentais Para qualquer web Para qualquer startup Que lide com tecnologia Então Muita gente me pergunta Se o sucesso é sorte Eu acho que não Tem sorte envolvida sim Então As pessoas costumam falar Então é uma loteria Não, não é uma loteria Da mesma maneira Que você tem uma copa De futebol Tem sorte Tem O cara pode chutar E bater na trave O cara pode se contundir Na véspera Mas dificilmente Os Estados Unidos Vai ganhar a copa E a Alemanha Vai ser jogada Na primeira rodada Então você tem Um pouco O elemento de sorte Mas você tem Um trabalho Que é feito Ao longo de um tempo Que na verdade Carrega essa história Para frente Se você vira gigante E ganha um mundo Ou quebra Pode ter um fator De sorte no final Mas em larga escala Não tem O que você tem E aí talvez Onde a sorte Mais ou menos Joga pior São fatores externos Coisas que você não controla Então no caso da LOG Por exemplo A gente não controla A regulamentação Do setor público O setor de motofretes Era completamente amador Irregulado E ilegal E o presidente Lula Sancionou uma lei Para regulamentar Então agora eles precisam De placa vermelha Que nem táxi E etc No Brasil A gente tem essa gracinha Que as leis não pegam Então está todo mundo Meio que circunavegando Então isso é uma externalidade Se vier o setor público E lançar uma regulamentação Que me quebra em dois Eu não posso fazer nada Então você precisa Um pouco entender Das coisas que você pode controlar E as que você não pode As que você pode Você perde o sono E se mata As que você não pode Você presta atenção Você dá uma volta por elas Mas não adianta Bater cabeça Então é importante você desenhar O que são as externalidades Do teu modelo de negócio A primeira coisa De uma startup Que você funda É a sua cultura A sua cultura A sua cultura É o seu primeiro ativo É uma coisa que ninguém Pode copiar A cultura em geral Vem da personalidade E do comportamento Dos sócios fundadores E isso não tem quantidade De blá 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 De RH ou de marketing Que mude Então em geral A cultura É o fator mais importante Para começar uma startup E da cultura Nasce a tua equipe Quer dizer O teu time É obviamente O coração de tudo Parece meio que Uma obviedade Falar Mas assim Quem vai construir A tua empresa São as pessoas Que estão trabalhando nela Então se você tem Monta um time excepcional Você vai acabar Com uma empresa excepcional Se não Não E acabou E não tem conversa Em volta disso Em geral O time Você monta Em duas coisas Em vender o sonho As pessoas tem que acreditar Que aquilo é incrível hoje Mais do que vai ser Daqui a cinco anos Porque o trabalho é hoje Então se a pessoa Não tiver Hoje Não adianta nada E você tem que vender A tua cultura Você tem que Montar uma cultura Onde as pessoas Mais criativas Mais brilhantes Mais bacanas Fiquem afim De trabalhar E isso por um lado É uma vantagem competitiva Porque a maioria Das culturas corporativas São muito 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 ruins Então se você Não for muito ruim Você já está na frente De muita gente Aí Ok Então Falando um pouco Do ponto de vista técnico Quer dizer Aquilo que eu tinha falado A coisa mais importante É mudança A gente Fala que o turnaround De uma ideia Para lançar É medido em horas E quando são algumas coisas Muito grandes Medido em dias Então tem muitos dias Que às dez da manhã Eu absolutamente Não sei o que vai acontecer A gente conclui Que algo essencial Precisa ser feito É feito Às três da tarde Está no ar E passa para a próxima É aquela Expressão de um leão Por dia Mas a velocidade É muito violenta Você pode errar Errar e errar Você vai fazer Duzentos erros por dia A única coisa Que tem importância É quão rápido Você corrige Então É isso A velocidade Você tem que ir No limite Do que você pode Sempre respeitando Duas coisas Você nunca pode capotar Você nunca pode Burn out Você nunca pode Ter um treco E morrer E você nunca pode Comprometer A tua capacidade De crescimento Futura Isso Para quem é Desenvolvedor Eu não sei Quantas das pessoas Aqui são técnicas Mas isso Essencialmente Quer dizer Que tudo Que você faz É uma análise De risco Da qualidade De hoje Para amanhã Então se hoje Eu quero lançar Uma coisa Imediatamente Eu vou fazer Uma gambiarra Porca É melhor Para hoje Mas uma série De comportamentos Desse tipo Daqui a um mês Quer dizer Quer dizer Que tudo Virou Super frágil Super defeituoso E eu não consigo Mais evoluir Rapidamente Então No papel De direção De tecnologia Eu acho Que a coisa Mais fundamental Que você faz Além de contratar É fazer Essa análise De risco De Você quer fazer A maior gambiarra Possível Que te permita Crescer muito Daqui a um mês Ou daqui a seis meses E é isso Um pouco O olho No peixe O outro No gato Você está olhando Hoje Porque sempre Tem uma bomba Explodindo E você Está olhando Daqui a três meses Quando a gente Fez o Apps Got Talent O prêmio Eu na verdade Fui para lá Sem saber Que eu iria falar Então já fui Super despreparado Mas enquanto Eu estava esperando Saiu Uma atualização De segurança Do servidor Que a gente usa E era uma Vulnerabilidade Bem grande Então eu estava lá Esperando Fazendo patch Nos servidores Ao vivo Então Esse é o lado Que você tem que ter Se você Não gosta Dessa tensão Do imediato Um pouco Dessa coisa Do malabarismo De subir na corda Sem rede A vida de startup Não é uma boa ideia É bastante Adrenalina Assim A outra coisa Que Eu fico Eu acho Das pessoas Que eu ouço falar Eu mais discordo É a atitude Em relação A competição A gente tem Uma perspectiva A minha perspectiva Sobre competição É ignore Completamente Não existe competição Finja que não tem Ninguém fazendo A razão Para isso Na verdade É bastante simples A primeira A primeira é óbvia Que se você Ficar olhando O que a tua competição Está fazendo Você vai viver No retrovisor Você vai estar Tentando copiar Uma coisa Que alguém já fez A hora que você Copiar Essa pessoa Se ela foi esperta Ela já fez Outra coisa E daí E daí vem O nosso reverso A gente Esse mercado De motofrete Obviamente Estava caindo De maduro Não é uma ideia Difícil De entender Como monetiza Ou porque Que vira No Brasil Mas por vários motivos Demorou para acontecer Então Quando a gente lançou Na mesma semana Reza a lenda Que foi por puro acaso Lançaram Quatro competidores Na mesma semana Os quatro primeiros Claro que os quatro Dizem que foram os primeiros Mas só dá para ter um primeiro Então ninguém foi o primeiro E agora Lançaram mais uns Cinco ou seis competidores Eu no final do ano Eu simplesmente parei de olhar Até alguém vir Acabar com o meu mercado Eu nem olho Alguns dos que lançaram Copiavam tanto a gente Que tem um em particular Que copiou o slogan E copiou o FAQ De atendimento Palavra por palavra E aí alguém fala Pô, você não fica puta Eu falo não Eu fico sossegado Uma pessoa que é incapaz De criar a própria história E precisa copiar O que a gente fez Há quatro meses atrás Não me assusta Então A história da competição é Você quer fazer a sua história Você tem um foco Você tem um objetivo O teu ciclo de feedback Para mudar o teu rumo Não é o que outra empresa Está fazendo É o que teus usuários Estão achando É o que o teu mercado Está acontecendo É o que a tua equipe Está sentindo Mas porque fulano De tal lugar Está fazendo isso Ou vai fazer tal coisa É uma bobagem Ignore completamente A competição A gente tem inúmeros Exemplos disso Qualquer pessoa Em sã consciência Diria impossível Há três, quatro anos atrás Você lançar um site De compartilhar foto Porque depois do Flickr E depois do Facebook Quem quer conseguir Ganhar esse espaço Mas o Instagram fez Então O Google Quando lançou Tinha vários Search engines Bons Ele ganhou Quer dizer Se você olhar Para a competição Você vai reduzir O teu espaço Do que você pode fazer Para coisas Que os outros fizeram E isso nunca funciona Então É isso um pouco Que a gente está falando Desse ciclo A última coisa Que eu acho Que é legal falar É No começo Essa foi uma das Grandes cagadas Que a gente fez A gente tinha planejado Setores Equipes E tudo Estruturas Diferentes Para fazer Um atendimento Ao cliente Para fazer venda E para fazer operações Operações No caso da Log É Você tem um motorista Na rua Alguém que liga E fala Oi Está tudo bem Você não chegou ainda Ou o cara Quebra a moto Você tem que fazer Essa parte O processo de onboarding Pagamento Quer dizer Lidar com o mundo real No nosso caso É operações E elas parecem Que são coisas diferentes Mas uma das coisas Que o Leandro Trouxe Com bastante perspicácia É É tudo a mesma coisa O atendimento O cara que atende O cliente Ele faz venda também Porque a hora que ele Acaba o atendimento Ele pode falar Ah, mas você sabia Que a Log faz isso Ou aquilo Ou se você De uma conta pessoal Você fala A gente podia fazer Uma conta jurídica Então a gente tem Um monte de gente Que liga para Pedir suporte E se converte Uma venda Outra Em cima dela Da mesma maneira Que se você É o cara Que está fazendo A venda Se você está Falando diariamente Com os clientes Você sabe As dúvidas Que eles têm As preocupações Que eles têm Então na verdade A venda É a outra face Do atendimento E aí Você olha A fundo É impossível Separar a operação Porque o atendimento Você está falando Com o cliente Sobre aquela entrega Que é uma moto Que está na rua Então a Log terminou Com vários setores A gente juntou Todo mundo Numa coisa só É um time de basquete São poucas pessoas Todo mundo reveza E vira O chapéu De venda De atendimento E de operações A cada minuto Na mesma conversa telefônica O cara vai desempenhar As três funções Porque na realidade É uma coisa só E isso também Eu vejo muitos empreendedores Subestimarem Especialmente Quem tem uma origem técnica Eu tenho A gente Adora pensar Que as coisas Estão só no mundo Dos bits e bytes Mas o mundo real É super complexo Mesmo que você tenha Uma startup Que não é que nem a nossa Que tem gente na rua Motocicleta Etc Você tem atendimento Ao consumidor Então a gente Colocou um daqueles Chats de atendimento No começo Se perguntava Alguém vai usar a cara É o dia inteiro As pessoas interagem Elas tem um monte De dúvida Então a parte De atendimento É especial As pessoas Estão Tão acostumadas A serem maltratadas E cagadas Pelas empresas Grandes Que um atendimento Sensacional Te põe na frente De 99% A gente também As vezes faz Os developers Ficarem nessa linha De frente Para sentirem na pele A dor de um bug Em alguém Primeira semana Que a gente lançou Eu estava fazendo Atendimento De uma mulher Ela falou que tem um bug Eu pensei Não é possível Ela está enganada E aí eu entrei E reproduzi Eu falei Você tem razão Mas aí caiu na ficha Para mim na hora O que que era Então eu loguei no servidor Falando com ela No telefone Fiz atualização Reiniciei a aplicação E falei Aperta F5 E tenta de novo Que agora vai rolar E foi E essa mulher A gente ganhou Para sempre Porque imagina Você liga para uma empresa Com um bug E o cara resolve Enquanto você está No telefone Então esses são Os tipos de coisas Que são uma vantagem Competitiva Nenhuma empresa grande Pode fazer isso Mas você pode Então essa Não importa o que seja A tua startup Você tem que fazer Com que os primeiros Teus primeiros mil usuários Te amem E a melhor maneira De você fazer isso É tratar eles Super Super bem Eu acho Eu acho que é isso Tudo que eu tenho É isso Obrigado por me receber A log para quem quiser ver Está lá A gente está contratando Se alguém quiser trabalho Conversa comigo A gente está sempre contratando E é uma dor Achar a gente legal Então eu vou estar por aqui Para falar disso Ou de qualquer outra coisa Também depois Tá bom Obrigado Alguém tem alguma pergunta Para o Arthur Cara Eu vendo você falar Você tinha falado Da competição Vou dar o exemplo Do nosso caso Quando a gente estava lançando O Light Fora do Museu A gente foi pesquisar A gente achou que era uma ideia Super inovadora A gente viu que tinha Algumas coisas parecidas A gente fez Depois lançaram No Brasil mesmo Fizeram um site Muito parecido com o nosso No Rio de Janeiro Muito Mas muito parecido Também Não vou falar que é plágio Mas enfim Fizeram um site muito parecido Eu acho que é ok A gente já estava A gente tinha sido lançado antes As pessoas já conheciam Nosso trabalho E muita gente associava Falar Ah é o projeto do Light Fora do Museu Tanto é que o do Google Quando o Google nos chama Para fazer Muita gente Pensava que o Google Tinha comprado a gente Falou assim Ah eles estão fazendo agora também Então eles compraram vocês Então agora o Light Fora do Museu É do Google As pessoas não associavam Porque a gente O nosso nome estava mais forte ainda Pelo menos no mercado de arte No Brasil Mas uma coisa que acontece Com a gente Na questão da competição A gente acaba olhando Outros sites Para ver se tem alguma coisa Realmente que Que a gente possa Melhorar no site nosso Eu queria saber se Com você acontece a mesma coisa Se algum desses competidores Fez algum desenvolvimento Que vocês não tinham pensado E vocês acabaram Tendo que fazer também Você tem razão Eu fui um pouco radical Quer dizer Obviamente eu dou uma olhada Eu quis um pouco estressar O absurdo De você nem olhar para o lado Como uma estratégia melhor Do que olhar demais Eu dou uma olhada Eu agora decidi Que eu faço uma tarde por mês Eu paro e fico olhando Meus competidores Se lançar hoje Eu não vejo No final do mês Eu vou sentar Comer o café Uma tarde E vou dar uma olhada No que eles estão fazendo Especialmente por isso Para a gente roubar boas coisas Porque é isso Todo mundo está roubando De todo mundo Isso aqui é uma coisa coletiva Sendo uma história comercial Ou open source Ou tudo Não existe propriedade Nesse sentido Então sim A gente dá uma olhada Mas eu não fico obcecado Olhando o que eles estão fazendo Até agora A gente não teve nada Que algum competidor fez Que a gente falasse Nossa, é incrível E eu acho que por motivos diferentes Quer dizer Eu não acho que é porque A gente é necessariamente melhor Apesar de eu acreditar Que nós somos Mas os competidores Até agora Tem visões diferentes De mercado Então o nosso maior competidor Por exemplo Está totalmente focado Em B2C Para consumidor Então ele não faz Precificação Ele não faz Intermediação fiscal Financeira Basicamente O motoqueiro Dá o preço Para o cliente O cliente topa ou não Passa a grana Para lá E depois o motoqueiro Paga uma taxa Para eles Eu acho isso Uma estratégia Absolutamente Insustentável Eu não tenho nenhum interesse Em caminhar por aí O mercado É 95% B2B É empresa Setor de venda O problema dessas empresas Eles não querem O motoqueiro Para dar grana Cash Com trocado Sem nota Então a gente faz Um esquema Que é tributalmente Legal Não há passivo Estratégia diferente Ninguém ainda Embarcou exatamente Na nossa estratégia A última leva Está meio que copiando Bem focado Mas como eles estão copiando Eles estão copiando O que eles viram Em novembro E a gente agora Está lançando Tudo diferente Então daqui a duas semanas A gente vai lançar A entrega por bicicleta Tem um monte de vantagens Obviamente a questão Do meio ambiente A questão da mobilidade urbana É um segmento Que está crescendo E por incrível que pareça A bicicleta Acaba tendo uma velocidade Parecida com a moto Em muitos trajetos Se for um trajeto Muito longo Ele vai usar o metrô Então na verdade A bicicleta acaba sendo Super eficiente É muito legal Então a gente Daqui a dez dias Ou quinze Vai lançar essa parceria Com uma dessas empresas De bicicleta Que chama Correiros E a gente vai começar A fazer entrega de bicicleta Então daqui a pouco Vai vir algum competidor Imitar Mas aí daqui a um mês Eu estou fazendo outra coisa Então se você garantir Que a sua velocidade É acelerada E alucinada A hora que os outros Tomaram fôlego Para fazer Você já está fazendo outra coisa E essa é a história Quem para afoga Eu acho que é um pouco isso Mas sim Eu entendo Eu acho que No que vocês estão fazendo É mais problemático Na verdade Primeiro porque vocês Disponibilizam conteúdo Então alguém pode Aspas Sair com a mesma base Do dia zero Que é um asset Que você suou muito Para conseguir Mas é uma estratégia sua Tem os prós e contas Então eu acho que Na sua área No que vocês estão fazendo É um pouquinho mais difícil De lidar Eu acho que comercialmente É mais fácil É guerra e pronto Alguém Quer falar mais alguma coisa? Perguntar? Então é isso Obrigado gente Obrigada Arthur Bom pessoal Só para Dar um Encerramento Para esse bloco Se você já tem uma ideia Já tem uma startup Se você quer abrir Uma startup ainda esse ano Aconselho vocês Ficarem de olho Sobre as novidades E sobre as inscrições Do Webs Got Talent Para quem sabe Vocês Serem mais um vencedor Um vencedor que nem a Log Que nem o Arte Fora do Museu Ah e é Uma coisa que causou Um pouco de polêmica Até nessa primeira edição Foi É que o Webs Got Talent Ele é para incentivar Empresas de verdade Então você precisa ser Uma empresa formalizada Ter CNPJ Você pode ser um iniciante Você pode ter Fazer Faz uma semana Seu CNPJ Mas você já pode Se inscrever no Webs Got Talent Porque a gente quer Coisa séria A gente quer incentivar Aqueles que realmente Querem ser empreendedores Querem ter sua empresa Entendeu? É Esse A premiação do Webs Got Talent A primeira edição Foi Uma viagem para o MIT Para conhecer o MIT Esse ano a gente Ainda não sabe Qual vai ser a premiação Mas geralmente São prêmios Bem Motivadores Então Se vocês conhecem Alguém Que tem uma empresa Ou que está montando Uma empresa Logo vai formalizar Por favor Avisem Dessa premiação Vai acontecer Talvez em setembro A gente está ainda Vendo a data E fiquem de olho Nos canais do W3C No Facebook No Twitter No nosso website W3C.br E é isso aí Temos mais um Um dos Vencedores Que é o Prodef Eles estão com Stand na área De stands E é muito legal Também vocês verem O aplicativo Que eles criaram A ideia deles Que também foi Muito legal Certo? Estamos aí Sobre a premiação Eu e a Yasu A gente pode ajudar Vocês A tirarem as dúvidas Beleza Agora As quatro É daqui a dez minutinhos Vai ter a palestra Do Reinaldo Ferraz Sobre acessibilidade Na web Modo Jedi Master E essa palestra Vai dar dica Para vocês Se saírem melhor No jogo de acessibilidade Depois das cinco horas Que vai ser ministrado Pela Fernanda Obrigado Obrigado Obrigado.